Sempre a rapaziada tá derrubando pipa por aqui Eu vou dar pra agulminar essa pipa aqui, ó E ela tá boa, hein? Vamos dar uma olhada aqui nessa pipa aqui Tá boa, ó Só tem que cortar, ó A rapaziada vai querer, ó Os menores aí, ó Vou doar ela agora Vamos lá, né? Levar essa pipa pra casa Deixa eu ver onde é que eu coloco ela aqui